Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de flores do campo, flores silvestres, pessoal. E, pessoal, já começo aqui com as folhas. Por quê, pessoal? Eu gravei aqui esse primeiro vídeo, porém não salvou o vídeo, pessoal. Então, vou continuar daqui onde eu parei e na próxima aula eu já faço a garrafa com o vinho também, pessoal. Eu tinha até adiantado bastante aqui, ainda bem que eu fui conferir, pessoal. E, para começar, nós vamos utilizar aqui o verde oliva, verde grama, o verde kiwi, o verde pistache e também o verde pântano, pessoal. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo também. E para a nossa primeira folha, pessoal, vou utilizar aqui o verde pistache, pessoal. Vocês podem utilizar o pincel de número 8, número 10, número 12. Nesse caso, pessoal, para que adiantaram aqui a aula, ele está maravilhoso, eu vou utilizar esse pincel aqui de número 14. Que ele está com as cerdas bem legais. Então, vou utilizar ele aqui, ó. E ele abrange uma área maior também. Então, preencho aqui a metade dessa folhinha com o verde pistache e venho preenchendo agora, pessoal, com o verde oliva. Agora, passo aqui na base da nossa folhinha. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer com o pincel de número 8, tranquilamente, número 6. Vai depender bastante, pessoal, do tamanho do risco de vocês também. O risco, pessoal, vai estar disponível gratuitamente, tá bom? Link na descrição do vídeo. Assim como o guia de cores e a numeração dos pincéis que eu utilizei também, pessoal. Mas eu sempre realço aqui, que é sempre bom vocês fazerem as adaptações também aí, de acordo com os pincéis que vocês estão utilizando em casa também, ó. Movimentos circulares. Venho aqui, ó, pontinha do pincel, pessoal. Com um pouquinho do verde pântano. Passo um pouquinho aqui, ó. Vou deixar até um paninho aqui, que eu limpo aqui o pincel, ó, só pra tirar um pouquinho do excesso. Vamos puxar aqui, ó, sem cobrir, pessoal, o nosso verde oliva. Então, venho, puxo aqui um pouquinho, limpo aqui o pincel. E venho aqui, ó, tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. Feito isso, ó, o outro lado não. A gente vem aqui, ó. E passa dessa forma, pessoal. Fica bem facinho fazer a folhinha desse jeito. A medida que formos continuando, pessoal, vamos aumentando aqui a dificuldade também. Então, vocês podem ficar tranquilas. Que vamos aumentar aqui a dificuldade à medida que formos avançando aqui com as nossas pinturas também. Misturar aqui um pouquinho mais. Para a próxima combinação de folhas, pessoal, vamos utilizar aqui o kiwi, o verde kiwi. Só confirmando aqui ele mesmo. E eu vou utilizar aqui, ó, na pontinha aqui. Lembrando, pessoal, caso você não tenha, você pode substituir por outro verde também, tá bom? Pode ficar em paz nessa parte. Caso você não tenha, pode substituir, sim. Vamos preenchendo aqui toda a traminha do tecido para que fique bem certinho. E agora eu vou utilizar, olha, o verde grama, pessoal. Movimentos circulares, pessoal. Por exemplo, fazemos movimentos circulares e vamos diminuindo à medida que vai diminuindo aqui também, pessoal. Então, podemos fazer maiores e vamos diminuindo à medida que vamos avançando. Vou utilizar aqui um pouquinho do verde pântano. Mas lembrando, pessoal, vocês podem utilizar aqui, ó, já para facilitar o pincelzinho zero. Passo aqui na base da nossa folha. Dessa forma, pessoal, fica mais fácil para quem está aprendendo para não exagerar tanto na quantidade, olha. Então, a gente passa aqui. Deixa eu já lavar o pincel para deixar aqui em ordem. E agora venho aqui, ó, e vamos puxando. Dessa forma, pessoal. Posso pegar mais um pouquinho aqui, ó, e colocar assim. E só mais um pouquinho para a gente colocar aqui desse outro lado também. Eu vou lavar o pincel, pessoal, para que ele fique limpo, porque agora nós vamos utilizar a tinta em apenas um lado do pincel. Lavei o pincel. Vamos utilizar aqui em apenas um lado do pincel. O outro não, olha. E vamos fazer aqui, ó. Evite, pessoal, fazer linhas retas aqui, tá bom? Pelo menos nesse início, evite um pouquinho de fazer linhas retas para as folhas. Então, sempre fazendo uma voltinha ou uma leve ondulação. Agora vamos para a próxima folhinha, pessoal. Venho aqui com o verde pistache. Vamos utilizar o verde oliva. Vamos preencher toda a base aqui da nossa folha. Vamos preencher toda a base aqui da nossa folha. Vamos. Vamos ver. E agora, um pouquinho do verde pântano, pessoal. Limpo aqui o pincel para tirar o excesso, volto aqui novamente, ó. Movimentos circulares bem pouquinhos, ou puxando, pessoal. Puxando também dá certo, ó. Tintem apenas um lado do pincel e vamos fazer novamente aqui, ó. Vou lavar o pincel, pessoal. Vou só melhorar um pouquinho aqui, ó, puxando. E vamos para a próxima folhinha também. Venho aqui com o verde kiwi. Para fazer esse fundo, pessoal, eu utilizei o verde musgo claro e também utilizei o verde pistache por cima do verde musgo claro. Para a parte do vidro da garrafa, pessoal, eu utilizei o branco, o verde pistache, o verde bandeira e, por último, o preto, pessoal. Já para a parte aqui da madeira, eu utilizei o marfim, utilizei o camurça, pessoal, o rústico e um pouquinho de preto também. Opa, peguei errado aqui, ó. Mas, lembrando, pessoal, vou ensiná-los a pintar essa garrafa também na próxima aula. Um pouquinho do verde pântano, pessoal. Vou lavar o pincel, pessoal, e vamos utilizar novamente o verde pântano. Tinta em apenas um lado do pincel, ó. E vamos dividir aqui. A nossa folhinha. Desta forma, pessoal. E assim vão ficar as nossas folhas. Agora, pessoal, para fazer a nossa primeira flor, vou utilizar o verde musgo claro e o branco também, pessoal. Vamos explorar, nesse primeiro momento, as cores com verde mesmo. Então, vamos utilizar aqui, ó. Preencho a partezinha aqui de cima. Com branco, pessoal. E aí Obrigado. Vamos preencher mais ou menos até aqui a metade da nossa pétala, pessoal. Vou lavar o pincel. E vou utilizar agora o verde musgo claro, pessoal. Passo aqui na base da nossa pétala, pessoal. Esse verde, pessoal, ele ficará no fundo. E nós vamos utilizar uma cor que vai sobrepor esse verde musgo claro. Então, vamos fazer aqui, ó, movimentos circulares, pessoal. E vamos avançando. Pego um paninho, limpo aqui um paninho, pessoal. Vamos para a próxima pétala, pessoal. Então, venho aqui, ó, preencho com branco toda essa partezinha aqui de cima. Vamos. 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 Vamos preenchendo aqui, pessoal. Pessoal, até aqui é bem tranquilo. Passei aqui o branco, preenchi todas as traminhas aqui do tecido, pessoal. Agora, vamos lavar o pincel, pessoal. Porque se eu utilizar o pincel sujo aqui com o verde musgo claro, ele tende a ficar mais claro ainda. Então, pelo menos aqui na base, ó, a gente precisa que ele seja um pouco mais forte, mais presente também. Então, vamos vir aqui, ó, movimentos circulares. Vai ficar desta forma, pessoal. Lavei o pincel novamente e só vou acrescentar mais um pouco aqui também. Agora, pessoal, venho novamente aqui com o branco. Vamos preencher aqui. Vamos preenchendo bem certinho aqui o nosso risco, pessoal. Agora, pessoal, venho aqui também com o branco. Vamos preencher também, ó, com o verde musgo claro. Lavei o pincel. E ao chegar aqui nessa divisãozinha aqui, ó, preencho com o verde musgo claro e vamos fazendo pequenos movimentos aqui circulares, pessoal. Lavei o pincel, pessoal. Venho aqui com o branco nessa partezinha também. Nesta parte aqui, pessoal. Vamos. E agora, pessoal. Lavo o pincel novamente e vamos utilizar aqui o verde musgo claro. Venho só com um pouquinho aqui na pontinha do pincel para pintar esse que está aqui, pessoal. Passo aqui também, ó, para dar mais destaque aquelas que vão ficar aqui na frente com o branco. E vou esperar secar, pessoal. E depois nós vamos voltar aqui novamente para fazer a sobreposição com uma nova cor também. Para esta, pessoal, vou seguir aqui a mesma combinação de cores. Porém, vamos utilizar cores diferentes também. Tchau. 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 pessoal, e volto novamente com o verde musgo claro. Nesse caso, pessoal, estou utilizando o pincel de número 14, mas lembrando, vocês podem utilizar o de número 8, o de número 12, ou até mesmo 10, vai depender aí do tamanho do risco que vocês estão trabalhando, pessoal. Vamos para a próxima pétala. Vamos preenchendo com o branco, pessoal. Só tomar cuidado para não esbarrar aqui na pintura, como ainda está tinta fresca ainda, pessoal. Então, sempre zelando aí por essa tensãozinha também. Mas lembrando, pessoal, a pintura é uma terapia, não precisa ter pressa, pelo menos no início, porque com o tempo vocês vão ganhando mais agilidade à medida que vão se desenvolvendo, pessoal. Então, pode pintar com calma, tranquilamente. Agora vou lavar o pincel. Já ia pegar aqui o verde musgo claro, mas é importante lavar o pincel para ele não perder aqui a sua tonalidade, porque ele já é uma cor bem clarinha, né, pessoal? Então, ele vai ficar aqui. Se eu não fizesse esse processo, ele ficaria mais claro ainda. Desta forma, pessoal, vamos para a próxima. Tchau. 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 jak själ. Tchau. Tchau. Lava o pincel aqui novamente, pessoal, e vamos voltar com o verde musgo claro. Vamos lá. É uma cor maravilhosa para se trabalhar, pessoal, bem tranquilinho, até para fazer aqui as divisões aqui com movimento rapidinho, pessoal. Vamos preenchendo aqui bem certinho, pessoal. Vamos lá. Lavei o pincel, volto aqui com o verde musgo claro, pessoal. Vamos preenchendo aqui, ó. E ao chegar aqui, movimentos circulares. Feito isso, pessoal, vamos voltar aqui. Vou utilizar mais um pouquinho aqui do branco. Vamos. 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 E após isso, pessoal, vou esperar com que a tinta cerque. Por quê? Porque se eu utilizar agora, a possibilidade de que se misture o branco, o verde musgo claro com essa nossa terceira cor, vai virar uma quarta cor, pessoal. Então, eu quero sobrepor essas cores. Então, vou esperar secar e depois que vamos ver com novas cores para que elas tenham 100% de destaque sobre essas daqui. Movimentos circulares, pessoal. Limpo aqui, ó. Limpo aqui o pincel, tiro o excesso, volto aqui com mais um pouquinho do verde musgo claro. Limpo o pincel novamente. Toda vez que eu tiro aqui o pincel, pessoal, eu limpo ele aqui, ó, tá bom? Só para tirar, às vezes, o excesso. E, por exemplo, tirei aqui o excesso e ainda o pincel continua sujo com um pouquinho da tinta ainda. Então, nós vamos utilizar essa pequena diferença para fazer aqui essas partes mais aproximadas também. Agora, pessoal, com a minha pintura, ela já secou, eu vou utilizar o verde maçã agora. Vamos passar aqui, ó, com o pincelzinho zero ou filete. Vamos vir aqui com o pincel, ó, nesse caso estou utilizando o de número 14 e vamos puxando aqui, pessoal, tá vendo? Vou até deixar um paninho aqui para que vocês vejam, pessoal, aqui, ó. Vamos puxando aqui, ó, tiro o excesso aqui. Só que eu vou deixar algumas texturinhas aqui, ó, então vamos, ó, puxando. Com a sujeirinha que ficou no pincel, pessoal, já aproveito e passo aqui do lado também, ó. E vamos voltar puxando aqui também, ó. Desta forma, pessoal, fica mais difícil de vocês errarem na quantidade, mesmo sendo um tom bem suave, bem clarinho, ó. E agora, pessoal, eu pego só um pouquinho de tinta aqui, só para fazer algumas ranhurinhas aqui, ó. Até o finalzinho, ó. De acordo com o movimento da pétala, tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Só com a pontinha do pincel, pessoal. Aí eu venho puxando assim, ó, fazendo essas ranhurinhas até lá em cima. Pode até utilizar um pouquinho mais do verde maçã, já que ele é um tom bem suave. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Venho puxando aqui, ó, pessoal, desta forma. Agora eu vou utilizar também o branco, pessoal. Nós vamos voltar aqui, ó, tinta em apenas um lado do pincel. E venho passando aqui, pessoal, só para nós desenharmos melhor essa pétala, ó, até ali embaixo. Limpo o pincel e misturo aqui um pouquinho, ó. Então, vamos voltar aqui novamente um pouquinho do branco, ó, e vamos só realçar aqui, pessoal. Desta forma. Desse outro lado também. Vamos passar aqui, ó. E já suavizando aqui, ó. Desta forma, pessoal. Para esta, eu vou... Caso vocês queiram esta por cima, vocês veem por aqui. Caso contrário, é só passar por aqui, ó. Se quiser utilizar um pouquinho do branco, ó, só para suavizar aqui. Um pouquinho mais pode também, ó. E inicialmente, pessoal, vai ficar desta forma. Bem simplesinha, bem tranquila de se fazer. E para a próxima combinação, pessoal, eu irei utilizar o amarelo-limão. Então, aqui para a próxima continuação, vou utilizar o amarelo-limão. Por exemplo, pessoal, vou utilizar agora o pincel de número 8. Para mostrar para vocês também. Então, vamos puxar aqui, ó. Com o de número 8. E nesse caso, eu também vou fazer aqui, ó, algumas ranhorinhas, pessoal. E vou subir até ela em cima. Dá para vir direto também, ó. Coloca um pouquinho aqui, ó. E apenas na pontinha do pincel. E vamos vir puxando, ó. Agora vamos fazer da outra forma. E com a pontinha do pincel. E com a pontinha do pincel. Vamos fazer da outra forma. E com a pontinha do pincel. E com a pontinha do pincel. E com a pontinha do pincel. Vamos aqui para a próxima, pessoal. Vamos fazendo aqui, ó, a ranhorinha de acordo, pessoal. Com o formato da nossa pétala. Para que ela não perca esse movimento. E com a pontinha do pincel. E com a pontinha do pincel. E com a pontinha do pincel. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora vamos voltar com o branco. Vou lavar o pincel. Então, voltei aqui com o de número 14 mesmo, pessoal, porque ele tá bem fininho, ó. Lixei ele dos dois lados e ele ficou com um formatinho bem ideal mesmo, assim. Ajustei aqui, pessoal. Agora vamos ajustar aqui desse lado também. Vou suavizar aqui esse branco, vou lavar o pincel e desse lado, pessoal, vamos fazer uma dobrinha aqui, ó. Olha que simples, tintem apenas um lado do pincel e a gente puxa aqui e faz uma pequena dobrinha. Vou lavar o pincel de novo, pessoal, só para evitar os excessos. Tintem apenas um lado do pincel, como essa está por baixo dessa, então a gente vem aqui por cima, ó. Limpo aqui o pincel e venho novamente com um pouquinho de amarelo-limão aqui, pessoal. Lavei o pincel novamente, pessoal, e vamos voltar aqui do outro lado. Já aproveito e vamos fazer aqui, ó, uma dobrinha nessa daqui também, ó. Se quiser fazer mais uma, pessoal, dá também. Vamos escolher aqui outra. Escolher essa daqui. Só que essa eu vou fazer uma menor ainda, ó. Desta forma, pessoal. Se quiser vir um pouquinho com o branco, só suavizar assim também pode. Mas tem que vir com moderação, pessoal, justamente para não cobrir aqui o verde e também o nosso amarelo. Agora, para o miolinho aqui, pessoal, vamos utilizar o branco, o amarelo-ouro ou caramelo. Preencho aqui com o branco, ó, centralizando. No risco, pessoal, já vai ter aqui as marcações também para vocês. Lavo aqui o pincel, porque vamos voltar aqui com o amarelo-ouro. E ao chegar aqui, ó, vamos misturar com movimentos circulares. E agora, pessoal, vou utilizar, lavei o pincel, vou utilizar aqui, ó, tinta em apenas um lado do pincel. E vamos contornar aqui todo o miolinho dessa flor, olha. A medida que vamos passando, ele já vai formando. Então, eu limpo aqui o pincel. Vamos novamente e volto aqui do outro lado. Agora, eu vou lavar o pincel, pessoal, para tirar todo o excesso e eu volto misturando aqui, ó. Lavei o pincel novamente para ajustar aqui também. E agora, novamente, pessoal, e venho com o caramelo. E vamos fazer aqui, ó, uma meia lua, pessoal. No risco, já vai estar com o formatinho certo. Então, venho aqui de um lado e venho aqui do outro lado. Lavo o pincel, pessoal. Só ajustar essa pontinha e aqui para que fique bem certinho. E já nessa partezinha interna aqui, ó, só venho misturando aqui suavemente, pessoal. Porque esse caramelo, ele não pode avançar muito. Vamos voltar agora, pessoal, com o branco. Lavo o pincel, volto com o amarelo ouro. Ao chegar aqui, pessoal, vamos misturar com movimentos circulares. Lavo o pincel, pessoal. Vamos utilizar tinta em apenas um lado do pincel. Estou utilizando o pincel aqui de número 8. E vamos contornar aqui, ó, pessoal. Limpo o pincel. Limpo o pincel. Limpo o pincel. Limpo o pincel. Pessoal. E vamos aqui, ó, só misturando aqui suavemente. Lavei o pincel. Lavei o pincel, pessoal. Tinta em apenas um lado do pincel. E vamos voltar aqui novamente, pessoal. Desta forma. Lavei o pincel e venho suavizando. Caso você queira que tenha mais destaque, é só voltar... E passar mais um pouquinho. Desta forma, pessoal. E agora, pessoal, só para diferenciar uma da outra... Vou acrescentar um pouco mais de amarelo-limão aqui. Um pouquinho mais de amarelo-limão aqui. Só para destacar aqui um pouquinho mais, pessoal. Olha como teve um pouquinho mais de destaque, né, pessoal? E vou passar aqui do outro lado também com o verde maçã, porque ele é um tonzinho bem clarinho. Só para destacar um pouquinho mais esse verde também. Só para destacar um pouquinho mais de um pouquinho mais do outro lado também. Só para destacar um pouquinho mais do outro lado também. Desta forma, pessoal, dando assim um pouco mais de destaque para essas cores. Agora, pessoal, vou utilizar aqui um palitinho de dente, você pode utilizar o pincel também, um palitinho, e vamos fazer pequenas bolinhas aqui, ó, pessoal. Do pólen. Do pólen. Vamos acrescentar algumas aqui para cima, ó, também não tem problema, que nas demais ficamos mais discretos aqui, né? Só colocando aqui próximo do miolinho, mas nessa a gente vai avançar um pouquinho mais. E aí Obrigado. Obrigado. Vou acrescentar um pouquinho mais aqui também e um pouquinho aqui com amarelo ouro, pessoal, também. Fica bem discretinho, pessoal. Vai ficar desta forma, pessoal. E agora eu vou utilizar o branco, pincel aqui de número 8, pessoal. Vamos colocar aqui um pouquinho, ó. E aqui eu vou fazer desta forma, pessoal. Puxei aqui, ó. Vamos fazer mais uma florzinha aqui, ó. E faço algumas pétalas menores também, ó. Vamos utilizar aqui a pontinha do pincel mesmo, pessoal. Vamos acrescentando essas florzinhas. Pego um pouquinho aqui do verde grama. Pincelzinho zero, pessoal. E vou fazer aqui, ó, pequenos detalhezinhos. Bem fininhos, pessoal. Bem fininhos, pessoal. Vamos aproveitar e fazer aqui do outro lado também. Faço uma pétala. Mais uma aqui. E fechamos aqui uma florzinha. E fechamos aqui uma florzinha. Volto com o amarelo ou ouro. E vamos utilizar aqui novamente o verde grama. e acrescentar aqui, ó, alguns detalhezinhos. E acrescentar aqui, ó, alguns detalhezinhos. E assim, pessoal, eu vou fazer em todos esses cantinhos aqui, principalmente aqui, ó. E assim, pessoal, eu vou fazer em todos esses cantinhos aqui, principalmente aqui, ó. E assim, pessoal, eu vou fazer em todos esses cantinhos aqui. E assim, pessoal, eu vou fazer em todos esses cantinhos aqui. E assim, pessoal, eu vou fazer em todos esses cantinhos aqui. E vai ficar desta forma, pessoal. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês também. Espero que vocês tenham gostado dessas combinações que eu fiz, principalmente utilizando os verdes, né, pessoal? Aqui a nossa garrafa também, que eu vou ensiná-los em uma próxima aula também, pessoal. Assim também, pessoal, o trabalho completo. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. E também, ajude esta família a crescer. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau!